Eu Te Desejo Ser Tolerante Quando Você Fica Triste Que Seja Por Um Dia E Não Um Ano Inteiro E Que Você Descubra Que Rir É Bom Mas Que Rir De Tudo É Desespero Desejo Que Você Tenha A Quem Amar E Quando Estiver Bem Cansado Ainda Existe Amor Pra Recomeçar Pra Recomeçar Pra Recomeçar Pra Recomeçar